E aí, boa tarde, turma. Se vocês estão me ouvindo bem, coloquem aí no chat. Se vocês estão me ouvindo para a gente iniciar. Pronto, essa live vai ser bem rapidinha. Vamos ver quem já está aqui. Viviane, Inês, está, Guilherme. Quem é que está com o usuário Pássaros de Fibra? Gilson está presente. Quem é que está com esse usuário? João Igor é Pássaros de Fibra. Beleza, então vamos lá. Pronto, estão me ouvindo bem? Coloquem aí no chat. Para a gente iniciar. Então, eu quero primeiro parabenizar vocês pela dedicação no primeiro bimestre. Se vocês participaram de oito aulas, né? Eu tive oito dias de aula de arte. E semana passada foi a prova de arte. Eu quero parabenizar todos que se dedicaram e conseguiram fazer todas as oito aulas, as oito atividades e no final fizeram a avaliação. Vocês têm nota no bimestre. Quem está devendo, eu ainda estou esperando para fechar, mas quem já fez todas, a gente já encerrou, já tem a nota do primeiro bimestre. E agora a gente vai para a primeira aula, que é a aula nove do segundo bimestre. Vai terminar no mês de junho, depois vai ser as férias de vocês. Então, na aula nove, nós iremos trabalhar a recriação artista. Se vocês tiverem dúvida durante a apresentação, vocês colocam no chat que eu vou respondendo. E no final, se ficar alguma dúvida também, podem falar. Recriação artista. Aí eu pergunto, o que é recriação artista? Então, esse é o tema da nossa aula de hoje. Vai ser um desafio de artes na aula nove. Iremos trabalhar a recriação artista. A palavra recriação é usada para indicar o quê? Interferências, que a gente pode fazer em imagens, em fotografias, em objetos ou obras de ar. É você pegar aquela obra de ar, aquela fotografia, aquele quadro, aquela pintura, e você recriar. Você se basear nela e produzir uma obra que tenha traços daquela. É tipo uma imitação. Recriação artista. Vocês já fizeram, com certeza, ou já viram muito paródia, né? A gente não faz paródia de música. Então, você pega uma letra de uma música, modifica, usa o mesmo ritmo, a melodia, e coloca uma nova letra de outro assunto. Mas você usou, originalmente, aquela música. A gente chama de paródia. A recriação artística é parecida. Você vai se basear em uma obra, que vai ser a atividade de hoje. Vocês vão fazer uma recriação artística. A Iná chegou. Boa tarde, A Iná. Quem não assistiu agora ao vivo, vai assistir depois. Já, já eu vou mostrar no Google Sala de Aula como vocês vão fazer a atividade. Continuando. Nós iremos trabalhar a recriação artística das obras de um pintor muito famoso. Vocês vão observar agora as pinturas do artista. O grande pintor, o Vicente Van Gogh. Ele é um pintor que nasceu na Holanda. Ele é holandês. Ele nasceu em 1853 e morreu em 1890. Então, ele morreu muito jovem. 37 anos. A maior parte das obras dele, ele produziu na faixa dos 30 anos até o final da vida. Próximo do ano de 1890, foi quando ele produziu a maior parte das obras. Em um, dois anos. Em 1888, 89, 90, ele fez as grandes obras da vida dele. Claro, ele não conseguiu a fama ou o sucesso em vida. O sucesso, o reconhecimento veio bem depois de ele morrer, nos dias atuais. Tanto que as obras dele estão expostas em vários museus pelo mundo. Principalmente na região da França, na Europa. Ok? Aí, vocês irão ver. Lá no Google Sala de Aula, eu coloquei o link de um resumo da biografia de Vicente Van Gogh. Lá vocês vão compreender mais sobre a vida do escritor. Eu não posso exibir por aqui porque tem direitos autorais. Pode ser que derrube o vídeo dessa aula. E os outros alunos que não estão vendo agora, vão ver depois. Ok? Então, já vou mostrar para vocês onde está o link para vocês terem acesso ao resumo. Biográfico, um vídeo bem curquinho, de cinco minutos, em que explica toda a trajetória dos 37 anos de vida e das obras de Vicente Van Gogh, grande pintor holandês. Então, vamos lá. Eu separei para vocês observarem 15 obras de Van Gogh. A primeira, prestem muita atenção. Analisem a imagem e reflitam sobre o que vocês estão vendo. Aí, vocês vão colocando aí no chat. Se gostaram, o que estão observando nas obras dele. O que ele mais desenha. Observem a primeira aí. A primeira obra é A Noite Estrelada, uma das obras mais famosas de Vicente Van Gogh. Ela foi produzida em 1889. Observaram a primeira? E temos lá, ó. A Noite Estrelada, as estrelas, nevoeiro, o céu, essa árvore aqui, o cipreste, temos a capela. Então, observem a paisagem. Isso, Tainá, o céu bem estrelado. É o destaque da primeira obra de Van Gogh. Próxima obra. A próxima obra é a pintura do quarto em Arles. Arles é uma cidade da França em que Van Gogh morou, próximo do final de sua vida, em 1888, 89, 90. Ele nasceu na Holanda, mas ele morou por muito tempo na França. Vocês irão observar por quais cidades ele passou durante sua vida, ao ver o resumo biográfico dele animado através de um vídeo no YouTube, que o link está lá no Google Sala de Aula. Então, o quarto em Arles, que é o quarto dele, é muito simples. Afinal, ele viveu há mais de 100 anos, não é isso? No século XIX, a gente já está no século XXI. Observem o quarto dele, os elementos que tem no quarto dele. É um quarto grande, é um quarto pequeno. Quais os objetos que tem no quarto? A gente percebe que é bem simples, não é? Tem algumas cadeiras de madeira, mesa. E o quarto, observem as cores, as cores principais que ele utiliza, que nas próximas imagens nós vamos perceber. Qual a cor favorita dele? Pelo que vocês observaram até agora, qual seria a cor favorita que Van Gogh utilizava em suas pinturas? Vão colocando no chefe. Terceira imagem, vamos para a próxima. A próxima imagem, ela mostra a Casa Amarela. Tainá diz que está gostando muito das obras dele. Realmente, Inés pintou há mais de 100 anos e as obras belíssimas. E Lermas acha que a cor preferida de Van Gogh é azul? Vamos ver. É, tem muito azul, né? Do céu, nas pinturas dele. Então, a Casa Amarela, pessoal, essa casa aqui grande, ele produziu em 1888. Tem o quê? Pessoas passando próximo da casa na calçada, tem pessoas na rua, o céu aqui bem azulado, tem plantas. E a casa, logicamente, é amarela, né? Próxima obra. A próxima obra de Van Gogh é o campo de trigo com corvos. Vocês percebem aqui a lavoura de trigo, na cor amarela, destacada, e tem os corvos aqui voando, as aves voando, e o céu bem azulado, variando os tons do azul. Ele produziu essa pintura em 1890, no ano em que ele faleceu. Próxima obra de Van Gogh e é Paisagem no Crepúsculo. Crepúsculo aqui, o pôr do sol, o céu não está azul, está toda amarelada, alaranjada. Temos aqui algumas árvores e a paisagem rural. Vivian também acha que é azul. Então, a paisagem no Crepúsculo, ele fez também em 1890. Outra obra dele, que parece com aquela primeira, A Noite Estrelada. Se você olhar para o céu, parece com a primeira obra que eu mostrei a vocês. A Noite Estrelada, ele produziu também em 1890. Aliás, A Estrada com Cipreste e Estrela, que é parecida com A Noite Estrelada, que foi a primeira que eu mostrei a vocês. Olha o Cipreste aqui, bem alto, na passagem da estrada. Vem aqui uma pessoa numa carroça com o animal, outras andando a pé, e o céu está lá, bem estrelado. Parece com A Noite Estrelada. Eita, Guilherme está perguntando como ele morreu. Vocês vão ver como foi. Ele morreu aos 37 anos no vídeo animado. É tipo desenhar do vídeo. Vocês vão adorar. São cinco minutinhos. Já já vou mostrar para vocês. É, lá no fundo está azul mesmo. Realmente, tem a paisagem aqui com tons de amarelo. Qual será a cor favorita de Van Gogh? Continuando. Aqui, amarelado, piso, no terraço de uma cafeteria. Não é isso? Terraço do café na Praça do Fórum, 1888. Lá na França, ele produziu esta obra. Olha aí o tapete, tudo bem detalhado no chão, a rua. Céu estrelado. Então, terraço do café na Praça do Fórum. Observem as cores, observem os traços, observem do que ele mais se inspirava para produzir suas pinturas. Temos aqui a outra obra, Casa Branca à Noite. Gostava muito de representar o céu, a noite, que ele observava. não tinha grandes cidades nessa época. Ele se baseava sempre em paisagens de campo, não é isso? Ou de cidades bem pequenas, de vilarejo. Observem aí, Guilherme continua dizendo que é azul. Guilherme está dizendo que ele gosta da azul e da amarela. Isso mesmo, são as duas cores principais. A Casa Branca à Noite ele produziu em 1890, no ano também que faleceu. Outra obra, Raízes da Árvore, 1890. Observem aqui, ele fez um quadro representando as raízes das árvores, que ele observava na paisagem rural em que ele vivia. Aqui, a próxima obra é Campo de Trigo com Ciprestes. Ele adora utilizar ciprestes nas pinturas, aqui já é a segunda, que não é tão grande como a anterior, mas temos aqui o trigo na cor amarela, lavoura de trigo, tem outras lavouras em volta e tem o destaque do ciprestes. de 1889 ele produziu. Observem o céu, aqui provavelmente está durante o dia, que está mais claro, não está azulado. Vamos para outra obra, Campo de Trigo com Ceifador. Então, o destaque aqui dessa obra, de 1889, de Van Gogh, que é a representação do trigo, que era um lavoura bem característica daquele período, ainda hoje. Ceifador, alguém ceifando, ou seja, colhendo. Tem aqui a pessoa fazendo a colheita, que é o ceifador. O sol lá bem amarelado, no céu bem grande. Temos aqui montanhas. Então, gostando das obras dele, já, já a gente finaliza para a gente ir para a atividade. Outra. Ele não só representava paisagens, ele também representava pessoas, principalmente autorretrato. E aqui seria ele, ele desenhando ele como um pintor, o autorretrato como um pintor. Autorretrato é você fazer um retrato de si próprio. Então, em 1888, ele fez o autorretrato como um pintor. observa e destaca aqui em um quadro em que ele está pintando. Muito bem, ele aqui chegou na aula, depois você vê o início, vai ficar gravado. Está achando muito bonito as obras de Vicente Van Gogh. Continuando. olha aqui, outra paisagem, Tulipa Fields, perto de Raia, que é uma plantação de tulipas, perto de Raia, que é uma cidade lá da França, 1886. Então, ele desenhava um paisagem rural, casas, vilarejos e pessoas. Outra obra interessante dele é a Casa de Camponeses, em 1886. Ele fez a capa de Camponeses, olha as cores, os tons de amarelo aqui, o barro lá da casa. Percebam aqui que o muro, isso, ela é cercada, o muro de pedras. Observem os traços. São construções bem antigas, afinal, mais de 100 anos. Guilherme gostou muito desse, achou o favorito, realmente. Bem caprichado aqui as plantas. Vamos observando que, na verdade, Guilherme, vocês irão escolher um para fazer o trabalho, baseado nele, a recriação artística. Continuando. Outra também, tem A Noite Estrelada de Van Gogh, que tem o cipreste lá, e tem também essa obra dele, A Noite Estrelada sobre o Rodan. Ele está próximo lá do mar e observando o céu bem estrelado. Em 1888. Aí, voltando, vocês acharam aí no chat que a cor dele preferida era azul, Guilherme Tazen também tinha rosa, isso mesmo. Mas, se você analisar, eu vou voltar bem rápido para a gente ver as 15 obras dele que eu selecionei. Se vocês forem pesquisar, vocês vão encontrar muito mais. Ele viveu muito pouco, ele trabalhou muito pouco, mas ele fez muitas obras em pouco tempo. Então, era um pintor brilhante, né? 1888, 89, 90, ele conseguiu fazer boa parte das obras dele que tem pelo mundo. Ok? Então, voltando, qual a cor que está presente em praticamente todas? Nem que não seja o destaque. se você analisar, a cor preferida dele é a cor amarela, né? Amarelo está presente na maior parte das obras dele, no terraço do café, na praça do fórum. Até na estrada com cipreste, cipreste e estrela, tem os tons amarelados. que na paisagem do crepúsculo também, o trigo, ele tem muitas obras com trigo, a casa amarela, então a cor preferida dele é a cor amarela, né? E na própria cama do quarto dele, na obra O Quarto em Arles, e no céu, o sol, ele sempre colocava os tons amarelados. Então, analisando a cor preferida dele, é a amarela. Vocês irão fazer o quê depois de analisar as 15 obras? Lá no Google Sala de Aula vocês irão ver cada uma, vai ter o arquivo lá em PDF. A atividade de hoje é a seguinte. Você vai observar agora outras imagens, nas próximas telas tem duas, que sofreram uma intervenção, ou seja, uma modificação. Alguém fez um desenho diferente, mas ele se baseou no estilo de uma obra de Van Gogh para poder pintar o seu próprio desenho. Então, a atividade de hoje, vocês irão fazer o quê? Na atividade de hoje, escolher uma das obras de Van Gogh, das 15 que eu mostrei, e vocês irão fazer uma recriação artística. Vocês vão se basear nela, podem colocar outros elementos, mas quando eu ou qualquer pessoa analisar, olhar para a sua obra, a gente vai dizer ah, você se baseou na noite estrelada de Van Gogh, ah, você se baseou no quarto em Aves de Van Gogh, ou na Casa Amarela, e assim por diante. Aí, eu já trouxe um exemplo. Um aluno, ele colocou Bob Esponja na paisagem e o céu, se a gente analisar, ele se baseou em qual obra de Van Gogh? Está aqui. Está para terminar assim, viu? Aí, quem não puder ficar até o final, você assiste que vai ficar gravado. Vamos lá, rapidinho. Vamos lá, rapidinho. Colocou Bob Esponja, fez a paisagem, está um pouco diferente, está mais, tem traços de alguma obra de Van Gogh, se vocês perceberem, está parecendo com a noite estrelada dele, não é isso? Olha aqui outra. Colocou outra paisagem, tem que ir para aqui uma ponte, não é isso? E o céu lá, está baseado nas pinturas de Van Gogh, da noite estrelada, a do cipreste na estrada, não é isso? Ok, então vocês vão escolher uma e fazer também um desenho. Vocês podem colocar outras coisas? Podem sim, mas você tem que se basear em algum elemento de uma das 15 obras de Van Gogh que eu listei, para vocês fazerem a criação, recriação artística. se você escolher a noite estrelada sobre roda, você pode se basear nesse céu e colocar aqui outra coisa. Você pode se basear na paisagem da casa do camponês e fazer a casa diferente. Então, você pega sempre algum elemento de alguma pintura dele para você se basear e recriar. escolha uma das 15, está lá no Google Sala de Aula, você faz no seu caderno a sua versão daquela obra e eu tenho caprichado pintar direitinho porque eu tenho que reconhecer qual das 15 obras você tentou imitar, você fez sua recriação artística. Certo? Então, compreenderam? Ficou alguma dúvida? Ficou alguma dúvida ou não? Vamos lá para o Google Sala de Aula agora. Eu vou mostrar a vocês. Pronto. Lá no Google Sala de Aula, você desce lá embaixo, vai estar lá a aula nove de arte, vai até a arte. aula nove. O que temos na aula nove? Pronto. O link da live, dessa live, está aqui. Aula nove, quem não assistiu, vem e vai na aula nove, o link já está lá. A biografia que eu falei a vocês, o resumo biográfico, eu gostaria que vocês vissem, analisassem, para conhecer mais sobre a obra, o que influenciou ele a produzir, a ser o pintor que ele foi, né? Tem até uma curiosidade de Guilherme, como foi que ele morreu aos 27 anos, vocês vão saber tudo nesse vídeo animado de Vicente Van Gogh e o resumo biográfico. São cinco minutinhos apenas. O slide que eu mostrei a vocês com as 15 pinturas e a atividade está aqui, recriação artística, PDF. Vocês abrem o arquivo, analisam as 15 obras, selecionam uma para você se basear nela e fazer sua recriação artística. Capriche no desenho. Qualquer dúvida, coloca aqui embaixo. Ok? E quando fizer, tire uma foto e posta lá em seus trabalhos no local dessa aula, na sala de aula, aqui, ok? Ficou alguma dúvida? Se ficou, coloca no chat. Para a gente finalizar e vocês irem fazer a atividade e assistir a biografia primeiro para depois produzir a atividade, né? Todo o material está aqui. O link da videoaula, o resumo da biografia dele em vídeo e aqui está as 15 obras que eu apresentei para vocês e a atividade lá no final, que é você escolher uma dessas obras e fazer uma recriação artística. É para desenhar do mesmo jeito? Pedro Liacon está perguntando. Não, vocês não vão desenhar do mesmo jeito. Você vai se basear em alguns elementos daquela pintura. Você pode colocar outras coisas. Como eu mostrei no exemplo lá, né? Não tem uma, que era um exemplo, que tinha até o Bob Esponja e a noite estrelada era a que parecia com a obra de Van Gogh, noite estrelada. Certo? Digamos que você vai usar uma obra que tem o cipreste. Você pode desenhar o cipreste, mas você pode colocar outras coisas também em volta. Não é do mesmo jeito, mas você vai se basear para produzir. Viviana, eu acho que é para deixar parecido isso. Vai ficar parecido. Quando eu ou qualquer pessoa olhar, vai ver que você se baseou em alguma obra. Recriação artística, você se baseia em uma obra, mas produzir outra do seu jeito. Só que tem que ter alguns elementos daquela obra. certo, Pedro Eliakim? Então, não é da mesma forma. Você vai se basear nela e fazer parecido. Você pode colocar inclusive outros elementos, outras coisas. O primeiro passo é ver a biografia. Depois, vai lá no arquivo que eu mostrei para vocês. Lá no PDF tem as 15 obras e escolhe a que você achar melhor de desenhar. Aí você se baseia nela para fazer a sua recriação. Como Viviana disse, que é parecido. Tainá compreendeu, ok? Então, quem compreendeu, confirme aí. Quem tiver dúvida, pode colocar que eu respondo para a gente finalizar, para o vídeo não ficar muito longo. Confirme aí, no chat? Pedro Elianzinho compreendeu, muito bem. Viviana também, quem mais? Se tiverem qualquer dúvida, pode colocar no chat. certo? Certo? Pronto, então, como ninguém tem dúvida... Boa tarde e uma ótima aula. Qualquer dúvida, deixem lá na Google Sala de Aula. E os materiais estão lá, a aula, a biografia e as 15 obras para você escolher e fazer sua atividade. já me compreendeu. Então, boa tarde e até a próxima. Aguardo as atividades de vocês, viu? Não deixem atrasar, já que boa parte da turma terminou o primeiro bimestre sem deixar nenhuma atividade para trás, já fechei a nota de vocês. aí no próximo bimestre vocês não ficarem devendo as atividades. Se fizerem toda semana, não deixem atrasar, certo? Então, aguardo as atividades de vocês lá no aplicativo. Boa tarde a todos.